Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo diferente, feito com reciclagem. Esse aqui é um porta-lápis feito com caixinha de leite. Olha, porta-lápis, caneta, escova, o que a gente quiser por aqui. Uma menor e uma maior. E o bom, gente, é que é feito com caixinha de leite, que todo mundo tem na casa. Então, esse é o nosso vídeo aula de hoje. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, e para fazer o nosso porta-lápis, a gente vai precisar de duas caixinhas de leite. Gente, né? Eu já cortei aqui as minhas, já deixei cortadinha no tamanho que eu quero. No caso, eu cortei uma menor e uma maior, porque eu quero que ele fique assim, né? Que nem aquele lá. O tecido, no caso, eu vou estar usando o preto aqui, mas aí fica a critério de cada um. Já cortei também, já deixei o meu na medida certa. E para decoração também, a gente vai usar uma fita de renda e um pedaço de fita de cetim também. Para estar colando, a gente vai usar a cola quente e meia pérolas para decoraçãozinha. Então, vamos começar o nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Olha, eu voltei aqui com o trabalho finalizado Para mostrar para vocês como que ficou Depois de pronto, né Ficou umas colinhas aqui ainda, mas eu vou tirar Porque, ó Cola quente fica assim, mas aí você tira É bem facinho Eu voltei para mostrar Voltei com o trabalho pronto, ó Duas caixinhas de leite Dá para fazer muita coisa E hoje eu fiz um porta lápis Vou trazer muitas novidades assim Né Com reciclagem As pessoas têm me pedido bastante Para fazer com Coisas que a gente já tem na nossa casa, né Isso aqui é bem baratinho O tecido, a renda É tudo baratinho, gente É E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou Deixe o seu joinha Que me ajuda bastante Quem é novo, não me conhece Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado